Mexa, 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 mexa Rechamento da Saveira Do golzinho e do Pusquinho E no comando tem o jefinho O tigrão e o coxinha A Saveira é tenebrosa O golzinho é de remoto E o Cusquinha é bolado Esses três estão fechados Com os moleques abusados Abalando Itabira Com o grave pesado Vai passando, disparando O invejou fica bolado Abalando Itabira com o grave pesado Vai passando, disparando e vejou-se ficar bolado Se tu quer ser humilhado, eu vou te ajudar Vem de reno, fusquinha, tu vai ver no que vai dar Se tu quer que treme o chão, é uma de que mão Vem de reno, golzinho, rá, do Tigrão Quando chega na parada, concorre e sai de finim Tá chegando na saveiro, haha, é o jefim Tô falando na moral, esses cara tem o dor Quando vê eles passando, pode abaixar seu som Fechado com o C que sabe, com o Marcão e o Passat Pode ter certeza que a inveja aqui bate E eu sou o MC Tales, e não vem desacreditar Com o Shelke e o Lucas, pode crer e pode par Segue lá no Twitter, arroba MC Tales, underline 66 Arroba Lucas Henrique DJ E o arroba DJ Shelke, underline, é nóis